E aí, beleza? Vamos falar sobre as principais informações desta final de vendores em Madrid. Que absurdo! Tô desde domingo procurando as melhores palavras, a melhor forma de fazer esse vídeo. Mas tem jeito, porque é como é bom conseguir destruir uma competição sul-americana. Como a competição sul-americana tem uma final na Europa? Assim, eu quero final de Champions no Brasil, na Regra do Sul. Para entender, esse jogo foi 3 mil policiais espanhóis com segurança. Mais que 2015. Entre o clássico entre Real Madrid e Barcelona. Onde teve 2.500 policiais. Isso porque o jogo foi 2 ou 3 dias depois de um atentado terrorista em Paris. E ainda, o Ministério de Segurança da Espanha já pediu apoio de mais policiais argentinos. Para este confronto que acontece em Madrid. Tudo começou com o adiamento do jogo. Após a torcida do River Plate, atacar com pau, pedra, garrafas. O ônibus do River Plate chegou a machucar alguns jogadores. Por causa de um desses objetos. A atingiu o motorista do ônibus, que desmaiou por alguns segundos. Teve que assumir o volante. O vice-presidente do Boca Juniors. Por sorte. O cara conseguiu retornar a consciência em alguns segundos. Já que não poderia parar o ônibus do Boca Juniors. Em meio àquela torcida. Na segurança. A Argentina. Errou totalmente o planejamento para a chegada do ônibus do Boca Juniors. Se sabia que o ônibus do Boca Juniors entraria ali. Porque tinha tantos torcedores do River Plate aglomerados naquela região. Por quê? Ele já sabe a história das outras torcidas. Se se encontram. É porrada pra lá. A morte pra cá. E ainda há bastante jogadores passando em ônibus. Tava na cara quem dá merda. O jogo. É o mais viável. Já que a gente ia no da segurança. Era acontecer onde? Em Luque, no Paraguai. Não é lá que é sede de comer gol? Não. Não quiseram. Nem o seu pé de Miami. A Miami, na América do Sul. Mais a América. Faz mais sentido. Quase o jogo ia pro Qatar. Por quê? Tem uma empresa do Qatar que padronzina a Libertadores. Ela ia ver em abancar essas diretivas em Boca Juniors e River Plate. Com até 40 pessoas. E ainda em arrestar-se os torcedores compraram ingresso pro primeiro jogo. Mas a possibilidade de o jogo ficar sem público foi o que fez encerrar essa possibilidade. O jogo seria em Doha. Assim uma das cidades onde vai ser a Copa de 2022. E aí de última hora apareceu o Paris. Porque Paris, o padronzina do futebol do Qatar, tem parceria com o PSG. Faz parte do grupo que é dono do PSG. Então eu sujei essa possibilidade. Mas eu vou fechando. Em Madrid, pelo fato de a Espanha ser o país que tem mais argentinos fora da Argentina. No evento do primeiro jogo, será a torcida mista, será a torcida do Boca Juniors e a torcida do River Plate. Mas o que aconteceu na Espanha teve total aval do presidente da FIFA, Infantino. Ele que intermediu as negociações para a final de Libertadores acontecer lá. Mas o final vai estar presente no Santiago Bernabéu, Messi e Cristiano Ronaldo. E agora, o que saiu dessa final entre River e Boca? O River falou que não joga. Estou comunicado. Mas depois disso, não demonstrou mais nada após essa nota. E parece que foi ter final. A Libertadores, a final, é dia 9. O Mundial começa dia 12. E os times sul-americanos entram dia 18. Ainda tem simpático o Mundial. O que esperar dessa final? Que já tirou a característica de competição sul-americana. Está na Europa. O Mundial destruiu ainda mais a imagem que arranhada aqui já tinha fora sobre a Libertadores e sobre as brigas. E agora sim, esta grande final seja aberto. Este é o jogo na Espanha. Se encarando a incompetência da entidade de engenharia competições de futebol, que era para ser sua obrigação de saber amenizar essas situações. Me deixe nos comentários o que você acha dessa final em Madrid. Pode falar mais do CPF. Pode dar sugestão. Fala o que você quiser sobre esta final em Madrid. Se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.